Todo usuário do R em algum momento vai se deparar com um erro. Não se assuste, vou te dar algumas alternativas para você conseguir encontrar uma solução. Primeiro de tudo é o próprio manual do R. Então, para acessar a ajuda de qualquer pacote ou função, basta digitar o nome do pacote precedido da interrogação. Vamos dar um exemplo, interrogação, plot. Ele vai abrir a página no seu navegador, contendo uma explicação sobre a função ou pacote e seus respectivos parâmetros. Para iniciante, eu recomendo dois sites, for or help. O primeiro, chamado QuickR, você pode acessá-lo através desse endereço aqui, www.statmethods.net. Esse é um site muito bacana, onde ele mostra diversas análises, os códigos e as saídas. Então, por exemplo, se eu quiser uma estatística básica, eu venho aqui no menu lateral, peço estatística básica, e ele vai me mostrar uma série de análises que eu posso estar executando. Vou pedir, por exemplo, uma análise de correlação, e ele me mostra exemplos de códigos que eu posso copiar e executar no meu R. Uma segunda alternativa é o TutorR. Esse é um livro que você, inclusive, pode fazer o download dele aqui no site, e que ele traz em sua versão online diversas explicações, detalhes de uso, inclusive, que você pode estar acessando e tirando as suas dúvidas. Bom, no caso de um usuário mais avançado, uma boa alternativa é o Stack Overflow, que você pode acessar no stackoverflow.com. Esse já é mais um fórum, então você digita aqui no box de pesquisa, entre colchetes o R, para assinalar que você está querendo pesquisar a linguagem R, e digita uma dúvida. Aqui tem que dominar o inglês, então, por exemplo, vou digitar Corgram. Ele não encontrou nada. Vou digitar com dois R's, Então, ele já vai me trazer algumas perguntas que outros usuários já fizeram com relação ao pacote Corgram. concordante Eu vou fazer Obrigado.